Bom dia, prestigiosidade, como é que vocês estão, meus queridos? Estou bem, graças a Deus. Vou mostrar pra vocês. Aqui trouxemos lá da roça. Algumas pessoas não conhecem, outras já conhecem. Tem muito aqui no centro-oeste, né? É piqui. Vocês conhecem piqui? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Isso aqui, ele é o fruto dourado aqui do cerrado, né? Que conhecemos como piqui. Ele é amarelinho, né? Olha só que lindo. Ele é amarelinho e dentro tem um espinho, né? A gente cozinha ele, ó. Vou estar cozinhando ele aqui na água pra fazer o arroz. Aí eu vou fazer arroz com piqui. E vou estar aqui fazendo um arroz e colocando um piqui dentro. E é uma delícia, gente. Se vocês não conhecem, compre aí pra você experimentar. Eu não como, né? Mas minha esposa e a família aqui todinha comem. E pelo almoço eu vou estar fazendo fígado. Já coloquei aqui pra descongelar. Esse pedacinho de fígado. E é isso aí, gente. E deixa eu ver o que mais que eu vou fazer pro almoço. Eu vou fazer esses alfaces aqui que eu também trouxe lá da Chacra. Eu vou estar fazendo, eu picando aqui a batatinha, né? E aquelas acerolas, né? Que eu peguei lá, que eu fiz naquele outro vídeo. Que eu mostrei pra vocês. E é isso. O sol tá muito quente lá fora. E eu vou estar fazendo arroz com piqui. Deixa aí nos comentários se vocês conhecem piqui, tá bom? Aí eu vou estar cortando isso aqui. Vou pegar o abacaxi também que nós trouxemos lá da Chacra. Esse alvo aqui é da galinha daqui mesmo. Ó. Esse abacaxi aqui já tá bom pra cortar ele. Vou estar partindo ele. Que já tá bem madurinho. Essas goiabas aqui. Tá madura também. Então é isso. Eu vou estar cortando esse abacaxi. Essa manjaca também trouxemos lá da Roça. E é isso aí. Agora eu vou estar fazendo arroz com piqui. E o fígado que é o almoço nosso. Então tá, gente. Se gostar, deixa o like. Beijos. Eu estou passando o arroz aqui, ó. Fazer arroz com piqui. Tá? Ó. Já coloquei pra cozinhar. E a água fervente que eu vou colocar dentro. Já coloco junto com piqui. Pra estar cozinhando. Já coloquei pré-cozido, né? Aqui na água. Agora a água. Vou colocar aqui no arroz. Aí eu vou, como eu vou fazer junto com arroz, vou estar pegando esses piqui pré-cozidos. Vou estar colocando pra dar aquele gostinho no arroz, entendeu? Mas fica a critério de vocês. Se vocês quiserem fazer o piqui separadamente. Mas como minha esposa, ele gosta de arroz com gosto de piqui, eu vou estar fazendo assim. Se gostou, deixa o like. Beijos. Aí é que eu já coloquei os piqui pra pré-cozinhar, né? Aí, como eu já passei o arroz bem passadinho, aí eu já coloquei os piqui dentro, ó. Pra estar cozinhando junto com o arroz. Agora abaixar com o fogo. Aí aqui eu tô cozinhando batatinha cozida. E eu tô tomando a vitamina C desse aqui, que ele é bom pra imunidade, né? Que eu estou precisando. Aqui tá nosso piqui. E tô esperando descongelar esse fígado pra mim fazer, já fazer fígado. E é isso aí, gente.